A ideia é trazer uso para esse espaço, que hoje tá assim, olha, meio largadinho, tá vendo? Tudo acabou se deteriorando, tá muito fechado, muito escuro, a gente vai abrir. A ideia é integrar com o jardim que tá lá fora e trazer vida para esse espaço. Olha que surpresa maravilhosa que a gente achou embaixo daquele forro, tá vendo? Essas tesouras de madeira, olha que coisa mais linda. Esse forro não, esse foi a gente que fez, tá? Agora, olha o telhado aparecendo ali, tá vendo? Vou mostrar tudo, todos os detalhes desse tijolinho também. Vou mostrar bem o passo a passo da instalação desse forro, tá bom? E contar tudo sobre o layout dessa churrasqueira para vocês. Vamos chamar de área gourmet, né? Tá tão completo? São 40 metros quadrados, só dessa área social. Amo quando a gente encontra um tesouro escondido assim na obra. Obra antiga é muito comum a gente precisar investigar o que tem por ali. Porque muitas vezes a gente não tem projeto com muitas informações, a gente precisa mesmo cavucar a parede, arrancar o forro para descobrir o que tem. Praticamente pronta, né? Tô brincando. Mas olha, toda a marcenaria aqui, ó, aqui embaixo já foi instalada da nossa ilha. A gente deixou, olha, os cantinhos bem arredondados, tá vendo? Não é nada de canto reto por aqui. Mas o que eu queria mostrar mesmo de novidade, além daquele forro antigo que não existe mais, a gente descobriu essas tesouras maravilhosas por aqui. E adivinha? A gente resolveu fazer um novo forro inclinado agora, para deixar essas tesouras bem à mostra. E o novo forro, olha aqui, já tem um pedacinho. Vai ser um forro amadeirado também. Mas isso não é madeira. Esse forro, ó, vou mostrar um pedacinho aqui, é vinílico. Ali fora, no pergolado, a gente vai fazer um forrinho de bambu. Mas aqui dentro a gente acabou usando o famoso teto vinílico. Gente, olha isso, não parece muito madeira? Eu andei mostrando lá nos stories, no meu Instagram. Vocês, inclusive, fizeram várias perguntas. Vou responder quase tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Vocês me seguem por lá, tá aqui meu arroba. E se vocês não forem inscritos no canal também, já aproveita, já se inscreve, já deixa o like, tá bom? Ajuda demais os meus vídeos. Vamos falar desse forro. Vai, mostrando passo a passo aqui, ó, camadas. A gente começa com uma base vinílica, tá vendo? Aí tem um primer especial, a impressão digital e um verniz com proteção UV. Essa impressão digital é uma impressão HD, assim, tão real, que se bate o olho aqui, gente, mesmo de pertinho, você não sabe dizer se isso é madeira ou outra coisa. Sério, é muito real e tem várias cores. A que a gente escolheu é essa aqui, um tom mais clarinho. Mas olha, só dessa teca, que é dessa coleção que a gente escolheu, tem três tons. Olha só, a teca beige, que é a nossa, essa noz e essa castanho. Olha só que linda, eu achei linda essa cor aqui também. Maravilhoso, né? E pode usar em parede também, viu? Não é recomendado por conta da resistência, né? Se bater alguma coisa ali, isso foi pensado pra ficar no forro. Mas nós arquitetos, né? Engenheiros, designers, a gente gosta de inventar moda. Então, já vi gente usando na parede também, tá? Apesar deles não recomendarem. Olha os cinzas, gente. Parece um concreto isso daqui. Não parece muito uma forma de concreto? Olha só. Imagina o peso, né? Se você for fazer um forro de concreto e o trabalho também. Isso aqui é instalado muito rápido. Eles fizeram tudo isso aqui em quatro dias. Na verdade, eles não. Ele. Foi um rapaz só. Tá dando mais trabalho porque a gente tem muito recorte. Quer ver? Deixa eu levantar a câmera. Olha só. A gente tem um monte de recortezinho, tá vendo? Eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem. Mas a instalação é bem rápida mesmo. Se fosse um forro reto, isso já faria pronto no primeiro dia. Mas, além de inclinado, olha só. A gente tem vários recortes, tá vendo? A gente quis acompanhar o desenho da estrutura do telhado que a gente já tinha por aqui. Então, cada área dessa, olha, ele precisou colocar a canaleta antes e depois sair recortando as réguas com essa angulação aqui, tá vendo? Foi bem trabalhoso mesmo. Tá sendo, na verdade, né? Não acabou ainda. Essa é a canaleta que ele usou pra fazer todo o perímetro de todas essas pequenas áreas onde a gente encaixou as réguas do teto vinílico. Tá vendo que a abinha de trás é um pouco mais profunda do que a da frente? Ele usou essa diferença de medida pra prender aqui, olha, o parafuso. Tá vendo? Exatamente aqui nessa abinha. E pra encaixar a primeira régua, ele falou pra usar, olha, a pontinha, tá vendo? Encaixa primeiro a pontinha e depois vai encaixando o resto da régua. Se você for encaixar direto assim, ó, de frente, é possível, mas você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Começa sempre assim, ó, com uma pontinha, tá bom? Aí vai encaixando o resto. Ó, tá encaixado. Gente, né? Muito simples. E aí a próxima, ó, sistema macho e fêmea, tá vendo? Já vem aqui e encaixa aqui, ó. Ó, vou fazer ao vivo aqui pra vocês. Pronto. Tá encaixado. Pra prender um pouco mais, pra deixar mais seguro, ele acabou colocando um outro parafusinho em cada régua, nessa abinha maior aqui também. Vocês repararam, olha, esse lado aqui, a abinha é um pouco menor do que esse lado daqui. E é exatamente nessa aba maior que ele colocou o parafuso ali também, tá bom? Pra ajudar a fixar mais. E aí depois do parafuso é que ele pegou a segunda régua e encaixou aqui. E aí, de novo, parafuso na abinha maior. Ó, aqui é bom que a gente consegue ver todas as camadas do serviço. Tá vendo a canaleta que foi parafusada aqui na estrutura do telhado? A gente consegue ver a primeira régua do teto vinílico, que já tá encaixada aqui, e parafusada também. E a gente consegue ver as placas de isopor que estão entre a telha e as réguas. E, olha só, a fiação, tá vendo? Isso daqui já tá na posição correta do projeto luminotécnico. É bom já deixar pronto, porque depois do forro pronto, fazer elétrica, iluminação, vai ser bem complicado. E aí os meninos que estão fazendo aqui o forro, eles furam o EPS, furam a régua e deixam o pontinho no lugar certo. Não vai me fazer o forro antes de fazer elétrica, gente. O projeto luminotécnico, de jeito nenhum. Todos esses fios precisam estar passados antes de você colocar o forro, tá bom? E a posição, né, exata ali, do ponto de iluminação, do seu spot, da sua luminária, do pendente, do que for, precisa ser passado para o instalador do forro. Porque assim ele consegue puxar o fio exatamente na posição da sua luminária. Foi o que a gente fez aqui. A gente entregou o projeto luminotécnico com todos os pontinhos de iluminação para o instalador do forro. E ele fez, tá vendo, um furinho com a furadeira mesmo. Super simples. Nas réguas, onde precisava puxar ali o fiozinho. Depois o eletricista volta e instala a luminária. Ah, importante, se for uma luminária muito pesada, você precisa fazer um reforço lá na laje ou na estrutura do telhado. Aqui a gente vai usar alguns pendentes. Ai, quero mostrar esse projeto luminos, já falo. A gente vai usar esses pendentes que não são muito pesados. A gente vai colocar ali uma buchinha de drywall. Sabe daquela que abre e acaba fazendo assim uma abraçadeira? Vocês conseguem perceber que os pontos, olha só, esses cabinhos que vocês estão vendo aqui de elétrica são os pontos de iluminação. Vocês conseguem perceber que eles estão bem alinhados? Olha só. Esses daqui, ó. Estão todos alinhadinhos, tá vendo? E aqui, olha, esses dois que vão ficar em cima da bancada aqui. Ai, não falei dessa bancada ainda, já falo. Também já estão na posição correta. A gente só vai usar pendentes aqui nessa área gourmet. Mentira. Eu acabei de olhar pro pergolado aqui na frente. Ali a gente vai colocar spots presos na própria estrutura do pergolado. Mas aqui dentro, como o forro é inclinado, a gente decidiu, a gente optou pelo pendente. Por quê? A gente queria que todas as luminárias ficassem alinhadas por baixo. Como o forro é inclinado, se a gente colocasse os spots, eles iriam ficar na mesma angulação que o forro, a não ser que fosse um spot dirigível. Mas a gente preferiu, então, criar esses pendentes por aqui e alinhar por baixo. Então, esse aqui, o primeiro, ele vai ter, sei lá, 50 centímetros de cabo. Esse aqui vai ter um metro. O último vai ter, sei lá, uns dois metros de cabo, mais ou menos por aí. Todos vão ficar alinhados por baixo. Entendeu? Eu falo, gente, que viajar faz bem pra gente se inspirar. Não vejo a hora de poder voltar a viajar. Eu fui pra um hotel e eu vi um forro, assim, de madeira inclinadinho. Eu até andei postando nos meus stories. Não sei se vocês lembram. Me conta quem viu esses stories. Eu tava num chalézinho lindo em Campos de Jordão com os meus filhos. E lá tinha esses pendentes num forro inclinado. Minha inspiração foi de lá. Além dos pendentes pretos, a gente tem pendentes em palha também. E é cada um com uma trama diferente, cada um num formato diferente, numa medida diferente. A gente quis misturar mesmo. Mas eles vão ficar em lugares especiais. Então, a gente tem dois, bem grandões, bem aqui, no meio dessa bancada. Eu não falei nada dela ainda. Já vou mostrar. A gente tem mais dois aqui na mesa oval, que a gente vai ter uma mesa de jantar. E ali, naquele cantinho, onde a gente tem o ponto da televisão, aqui nessa parede, e um móvel baixo, bem ali no cantinho, temos mais dois pendentes de palha. Coloquei aqui fora, gente, a pasta com os projetos, porque aqui tem mais luz. Pra mostrar o layout pra vocês. Tá vendo a mesa oval, que eu comentei, ó, com o banco fixo? E aqui, a bancada vai receber uma pedra com esse mesmo desenho da marcenaria, tá vendo? Por aqui, a gente vai ter banquetas, olha, ao redor desse círculo. Exatamente aqui, tá vendo? Vai entrar a bancada de pedra, claro, muito maior que essa marcenaria, pra conseguir colocar as pernas aqui embaixo, ó. As banquetinhas vão ficar por aqui, ó. Não na frente dessas portas. Vão ficar exatamente aqui. A ideia das banquetas por aqui é não deixar o churrasqueiro sozinho. Sabe aquelas pessoas que ficam por aqui sendo bem parceiras? Ou ajuda a cortar, né, um temperinho também, pra preparar uma salada. Vai ser aquele espaço de banquetas por aqui. Cadeiras vai ficar ali na mesa de jantar. E aqui, pra fazer aquela siesta gostosa, a gente vai colocar uns sofazões aqui bem deliciosos pra assistir um filme, depois que tiver comido bastante. E olha que delícia. Depois do churrasco, depois que almoçou, jantou, ou comeu pizza também. Não falei do forno de pizza, já falo. Vem pra cá, ó, descansar. Depois de barriga cheia, fica assistindo um filme por aqui. Olha que delícia que vai ficar esse cantinho. A televisão vai ficar bem ali, ó. No centro dessa nossa parede de bricks. E aqui embaixo, a gente vai ter uma marcenaria de ponta a ponta. Que vai servir também pra apoiar as bolsas das visitas. Foi tão engraçado que a gente teve essa conversa. Ai, Pathy, eu não quero que as visitas deixem as bolsas no sofá. Sabe que fica aquela montanha de bolsas? Então a gente pensou exatamente nessa marcenaria super alongada pra servir de apoio também. Um aparador, uma chapelaria. A gente até tinha pensado numa chapelaria mesmo. Ali, né? Deixa eu virar a câmera pra vocês. Aqui na frente, ó. Logo na entrada. Mas a gente acabou encaixando ali o forno de pizza. Pra ajudar aqui no conforto térmico, a gente acabou usando essas plaquinhas de isopor. Isso aqui, gente, é EPS, tá? É o isopor próprio pra construção civil. E a gente encaixou entre as telhas e essas réguas do teto vinílico. A gente não vai ter porta, tá? Aqui, vai ficar aberto, porque aqui, ó, já vem pra um jardim super gostoso. A gente vai ter, na verdade, um toldo por aqui. Ah, acabei não falando, né? Do beiral, ó. Tô com um pedacinho aqui do teto vinílico. A gente vai fechar todo esse beiral com o mesmo forro que a gente tá usando aqui dentro, tá bom? Ele é indicado pra áreas internas. Mas ali a gente tem a proteção do telhado do mesmo jeito que a gente tem aqui dentro. Então a gente vai fazer esse beiral também, completinho. A última régua é sempre a mais chatinha de encaixar. A dica que o instalador me deu foi cortar um pouquinho menor pra conseguir passar por cima da canaleta, tá vendo? Entra desse lado antes e depois encaixa o macho e fêmea. E aí você consegue deixar a canaleta dando o acabamento assim, ó, certinho. Mas não se preocupa. Se você tiver um pouquinho de dificuldade nessa última régua, é normal, tá bom? Ela é a mais chatinha de instalar. É só ter paciência. Acabei não falando como é simples de cortar. Eles cortaram com estilete, tá? Esse aqui tá meio tortinho, na verdade. Mas é bem simples mesmo. Eu vi eles fazendo aqui, acompanhei um tempão. É só passar o estilete e ele corta fácil. Sinceramente, assim, fiquei bem apaixonada. A primeira vez que eu uso esse material. E a rapidez, a limpeza da instalação foi o que mais me chamou a atenção. Essa história de não precisar se preocupar com a manutenção do forro, pra mim essa é uma das principais vantagens. Porque muitas vezes a gente precisa colocar ali na nossa agendinha mesmo do escritório, né? Pra ligar pro cliente, pra mandar um fornecedor até a casa do cliente pra lixar um deck de madeira, um forro de madeira, invernizar, ver como que tá, né? Se tem alguma praguinha por ali. Isso daqui, gente, é zero manutenção. Ou seja, cliente feliz e a gente sem trabalho. Se por acaso, alguma telha sair do lugar, algum gatinho passar por aí, se empolgar e vazar água quando chover, não tem problema. Ele é, sim, resistente à água. Peguei esse aqui que eu não tinha mostrado ainda, olha. Esse daqui, gente, parece umas ripinhas menores, tá vendo? Parece um deckzinho, não parece? Aquele lambri, aquele forrinho de lambri. E quando você coloca assim de longe, essa junta aqui mais escurinha, olha, dá um efeito bem legal de ripa. Mas a régua tem 20 centímetros também, como todas as outras. E 6 metros de comprimento. Elas são enormes. Caso o seu vão seja maior que 6 metros, como aqui no nosso caso, esse pedaço aqui, a gente acabou pegando as réguas inteiras. A gente precisou fazer uma emenda. E não tem problema nenhum. A única coisa que eu sugiro é você não fazer sempre a emenda no mesmo lugar. Vai alternando, tá? Então, uma emenda tá aqui, aí daqui a pouco você corta a régua um pouquinho maior ou menor e deixa a emenda longe, sabe? Vai fazendo um joguinho ali com essas emendas, tá? Pra não ficar uma linha reta de emenda. Fica melhor. Eu sei que vocês perguntam tudo, já vou falar. Ali embaixo, onde estão as placas de isopor, a gente vai encaixar uma geladeira. E aqui, a gente vai ter a cuba, ó. Tá vendo esse espaço aqui maior? É onde vai entrar a cuba, o lavatório, né? Tá vendo os pontos aqui embaixo, ó? A gente precisou trazer aqui pelo piso. Olha a base, acabei não mostrando, né? A base, a gente fez um pequeno chanfro desse lado, olha. Pra ter essa curvinha também, tanto na marcenaria, quanto na pedra e na base. A gente não queria aquele canto reto, sabe? 90 graus. Depois que eu fiz o apartamento curvo, da Karen Bachini, eu tô nessas, de deixar as bancadas curvas. Esse comentário foi só pra quem já me acompanha por aqui. Se não sabe do que eu tô falando, posso deixar na descrição do vídeo, tá? O vídeo da cozinha da Karen Bachini. Bem cheia de curvas. Uma questão muito importante que eu levo muito em conta nas minhas obras é a segurança. Esse produto é anti-chamas. Em caso de incêndio, ele não tem uma fumaça tóxica e nem propaga chamas. Isso pra mim faz toda a diferença. Quanto custa? Entre R$70 e R$120, depende da coleção. A mão de obra também pode variar um pouquinho, tá bom? É bem parecido com o valor do forro de gesso acartonado, né? Pelo menos aqui em São Paulo tá nessa média. A gente fez uma boa vistoria nesse madeiramento. Algumas peças a gente precisou trocar. E a gente ainda vai lixar e passar um verniz, pra deixar ele bem lindão, tá bom? Vamos entrar com verniz também aqui, ó, nessas paredes de brick, tá vendo? Porque ele é muito, muito poroso, gente. Gente, qualquer gordura aqui da churrasqueira, já falo, tá? Dessa churrasqueira linda, tem uma parrilha aqui também. Mas qualquer gordurinha daqui poderia manchar esse brick. A gente não vai entrar com rejunte, tá? Ele vai ficar assim mesmo, ó, junta seca, que chama, sem rejunte. Tá vendo aqui em cima, olha, essa massinha da lajota refratária? Se a gente não lixar na hora, ó, ainda tá um pouquinho sujo, na verdade, lixa ou passa um paninho na hora que tá instalando, o brick pode absorver essa massa refratária e pode manchar. Então tem que limpar na hora ou depois passar uma lixinha, como vai ser aqui o nosso caso. Antes do verniz, tá? Depois que você passa a resina, aí não tem mais como limpar depois. Não sei vocês, mas eu sou louca por uma parede de bricks como essa. Nesse tom laranja mesmo, bem tradicional, né, tijolinho à vista, tem uns mais branquinhos, tem uns cinzas maravilhosos. Eu amo bricks de qualquer cor, tamanho, modelo, com junta seca, com rejunte. Mas eu preciso dizer que não é uma instalação simples, tá? Tem alguns cuidados bem especiais. Vou mostrar. Vou mostrar na prática, já que a gente tá com essa parede linda aqui toda prontinha. Vocês estão vendo como se fosse uma ilha aqui, ó. Uma ilha que eu chamo é uma área de bricks mais escurinhos, tá vendo? Tem uma concentração de bricks da mesma cor aqui. E vocês estão vendo que logo ao lado a gente tem uma outra ilha de bricks mais clarinhos por aqui. O que que aconteceu? Não misturaram uma caixa com a outra. Dá trabalho. Mas faz toda a diferença, pode acreditar. Assim que chegarem os seus bricks na sua casa, olha só. A diferença de cores. Sai abrindo as caixas de brick pra fazer essa seleção, tá bom? Os bricks mais clarinhos, dos bricks mais escurinhos. Pega também os bricks quebrados. Olha só. É super comum, tá? Vir um ou outro quebradinho. Mas não sai jogando fora não, porque você pode usar pra recorte no final da parede. Inclusive esses, olha, que tem a pontinha quebrada também. Assim nem parece que vai dar defeito, né? Mas a hora que você coloca na parede dá a maior diferença. Tá vendo? Fica um buraquinho ali e não fica legal. Mas você pode aproveitar esses também pra recorte. Ok. Você fez toda essa seleção. Aí você começa a misturar. Já que você abriu todas as ca... É, eles são frágeis, tá? Acabou de cair, ó. Quebrou. Tá vendo? Em três pedacinhos. Acontece, gente. Por isso também que você precisa calcular a perda. Mas voltando aonde eu estava. Você abriu as caixas e você agrupou por cores, né? Você viu que naquelas três primeiras caixas, os bricks eram todos assim, mais escuros. Nas quatro caixas seguintes, você viu que eles eram mais clarinhos. Ao invés de instalar todos os escuros de uma vez e depois todos os claros, pra não ficar metade da parede clara e metade da parede escura, mistura. Vai pegando um daqui, outro dali, misturando as caixas. Por isso que eu falei, abre todas de uma vez. E na hora da instalação, vai pegando, tá bom? Vai misturando pra ficar assim, olha. Bem misturadinho, tá bom? Um outro detalhe, bem especial. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas tem uma certa ondinha aqui, ó. Bem nessa área. Vocês conseguem notar? Aqui, ó. Tá vendo que tá vindo reto? Aí aqui tem uma ondinha. Vou explicar. Agora, é capricho nível hard, tá? Além das cores, além das pecinhas quebradas, você vai precisar separar também. Por tamanho, sim, gente. Dá trabalho, mas faz a diferença. Pode acreditar. Você vai precisar pegar todos os briques que têm a mesma altura. Tá vendo que esses dois aqui... É, tudo bem. Eles estão, vai, com a mesma alturinha. Mas, se esse aqui, vai, fosse um pouco maior do que esse... Tô exagerando, tá? De propósito. Se esse aqui, olha, fosse maior, né? Na altura, o que que ia acontecer? O próximo brique, lá em cima, ia criar uma barriguinha, né? Ele não ia ficar 100% nivelado. É claro que tem uma outra dica, que é você pegar uma lixa, já que ele é super poroso, e desgastar um pouquinho o tijolo. Quando você estiver ali na instalação, vendo que tá começando a formar uma onda, desgasta um pouquinho. Mas, o ideal é fazer essa seleção antes, tá bom? De todas as alturas iguais. Então, você pega todos que têm 7 centímetros, faz uma afiadinha, intercalando as cores. Aí, você vai pra segunda afiada com aqueles que têm 7,3. Esses 3 milímetros fazem a diferença, gente. Pode acreditar em mim, tá? Eu sou chata, sou virginiana, mas eu sou realista também. Ó, quem estiver sentado aqui na mesa de jantar, vai ter essa vista aqui, ó, da churrasqueira. Ah, sabe o que eu acabei não falando? Aqui, do Jardim Vertical, não vai ter jardim onde tem o banco, tá? A gente decidiu não colocar a planta na cabeça de quem estiver sentado. Vai ter só um ripadinho de madeira e o jardim vai ficar nas duas pontas, ó. Super importante pra quem for fazer Jardim Vertical, ó, não esquecer. Isso aqui é o ponto, ó, de saída. O ponto de esgoto da irrigação. E ali, ó, é o ponto de água. Tá vendo? Deixa eu chegar aqui. Esse aqui é o ponto de água da irrigação, tá bom? Pra não ficar cheio de poça no piso, sabe? Poça ou poça? Como que vocês falam? Aqui em São Paulo a gente fala poça, mas meu marido fala poça. É do Rio. Enfim, pra não ficar molhado o piso depois que a irrigação estiver cuidando do seu Jardim Vertical, faz uma calha coletora, tá? Ali embaixo, pra jogar ali naquele pontinho de esgoto, tá bom? Ou pode jogar pra um outro jardim, super sustentável. Adoro. Como ali a gente não tem, na verdade, nas duas pontas, como aqui nas duas pontas a gente tem duas calçadas, que a gente não vai mexer o piso, a gente precisou criar esse pontinho de esgoto ali. Essa coifa, ó, se vocês quiserem ver, ela é de ponta a ponta, tá? A gente mandou fazer sob medida. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa área, qual a churrasqueira que a gente tá usando, modelo, especificações aqui da parrilha também, da coifa, me pede. Aí quando eu voltar, com tudo isso aqui pronto, eu posso falar mais da churrasqueira. Ai, gente, não tá ficando lindo? Modéstia à parte, tô adorando. A gente já tá nos finalmentes e assim que ficar pronto, eu posso voltar pra fazer um vídeo completíssimo, mostrando já, assim, o lacinho de fita, me pede, tá? Se vocês quiserem, vou adorar voltar aqui. A gente tá fazendo a cozinha dessa casa também. Vai ser uma transformação absurda, vocês não têm ideia. Cozinha super antiga. Enfim, outros vídeos, tá bom? Me fala se vocês gostaram desse, se inscreve no canal. Um beijo, valeu, tchau! Tchau, tchau!